No caso do digital, eu tenho aqui o que a gente chama de código hexadecimal. É um código que ele começa com uma hashtag, com essa tralhazinha, essa tralhazinha não é a hashtag, a tralha, o jogo da velha aqui. E aí é um código que vai, ele vai de 0 a 9, e ele vai de A a F, A, B, C, D, E, F. E aí o código hexadecimal é, ele combina 6 disso daqui. Como assim? Eu posso ter o A, 4, D, E, 7, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu posso ter aqui o K, K, 9, 9. Eu posso ter aqui o, inclusive, a cor, ba, ba, ca. Eu posso ter a cor babaca. Então, quando vocês forem ver uma pessoa, nossa, que cara babaca, você vai lá e posta essa cor para ele. Aí ele vai perguntar, o que é isso? É a sua cor. A cor do quê? A cor do babaca. Então, esse daqui é o código hexadecimal, que eu chamo de a hashtag das cores. É mais bonito, né? É mais bonito do que chamar. Gente, vamos explicar o código hexadecimal. O quê? Não. Qual a hashtag das cores? É mais dinâmica, mais moderna, tá bom? Então, tem essa parte aí, tá? Gostaram da cor babaca, né? Então, o que acontece? A gente acaba tendo esse código hexadecimal que tem a ver com as cores o quê? Digitais, tá? Na impressão, por mais que ele aplique as mesmas cores, vão ter, porque depende da calibragem da impressora. A mesma coisa aqui, em relação à sua tela. Não é porque eu tenho... Nós temos tela de celulares, tela de computadores, monitores, que todas as telas estão reguladas normalmente. Às vezes, a sua tela está mais saturada, está com mais brilho, está com mais contraste. Aqui, um Mac, um monitor, um Windows, são diferentes, tá? Mas vai ter uma harmonia um pouco mais normal, né? Do que calibragem de cores aqui, de impressão. Então, vocês sabiam que o Incrível Hulk, na verdade, ele era para ser cinza. Não sei se vocês sabiam disso. Um erro da impressora, acho que na primeira ou na segunda versão que saiu, né? A revistinha em quadrinhos, acabou tornando ele verde. E aí, né? Imprimiram milhões de lotes lá do Incrível Hulk. E aí, na hora de distribuir, a Marvel falou o seguinte, cara, vai ser verde, vamos vender verde. E aí, os públicos, os fãs adoraram o Hulk verde. Depois, criaram uma justificativa do porquê que ele era cinza e depois se tornou verde. Então, na impressão, precisa calibrar as impressoras e tal. No digital, já é um pouco mais controlado isso daí. Isso é importante por quê? Quando eu guardo isso daqui, qualquer pessoa que depois utilizar isso no programa digital, vai ter a mesma cor que você está fazendo. Então, é legal que você guarde esses códigos, por quê? Se você está fazendo uma paleta de cores para um cliente, para você, ou para qualquer projeto, você vai definir a paleta de cores, a hashtag das cores aí final, e a gráfica vai ter que usar. Um outro designer que estiver utilizando vai seguir esse mesmo padrão de cores. As pessoas que vão trabalhar, que sabem, têm esse conhecimento, vão poder utilizar. E pronto, você já estabelece um padrão para ser usado de cores, tá? Vocês estão vendo esses códigozinhos aqui? É porque não tem a tralhazinha na frente. Mas é aquele código hexadecimal que eu te falei. Então, se você pegar essa cor aqui e colocar no Canva, vai ser exatamente essa cor que o Canva vai puxar. Se você pegar essa, o próprio Canva vai puxar. Canva vai puxar. Por favor! Canva vai puxar. Canva vai puxar. Canva vai puxar. Canva vai puxar. Obrigado.